Esse com certeza é o réptil mais temido da natureza. Os crocodilos são répteis que atingem grandes tamanhos, diferentemente dos jacarés. Imagina aí curtir uma praia e dar de cara com o crocodilo. É isso mesmo, tem crocodilo que nada no mar. É o maior réptil vivo do mundo. Um macho pode chegar até 7 metros de comprimento entre a cabeça e a ponta da cauda e pesar mais de 1 tonelada. Não deve ser nada agradável encontrar com esse animalzinho, né? Esses animais carnívoros são encontrados em águas costeiras, rios, estuários e pântanos, em regiões próximas aos oceanos Pacífico e Índico.